Dados da Fiocruz acendem uma alerta para os gestores em saúde no Brasil. A cobertura vacinal vem caindo ao longo dos anos em todo o país. Por trás deste cenário, a disseminação massiva de fake news é apontada por especialistas como um dos principais fatores responsáveis pela baixa adesão às campanhas. Para driblar a curva da desinformação, abordar e discutir a importância das soluções desenvolvidas pela ciência é cada vez mais urgente. E é o que o segundo episódio da temporada de 2023 do podcast Cadernos ESP se propõe. Com o tema Estudos Clínicos com Vacinas, o que vem sendo produzido, a nova edição tem como convidado o mestre em enfermagem Eduardo Rodrigues Mota. O Cadernos ESP está disponível em cinco plataformas de áudio. Boa audição!